O Samir Pirâmide de Foz do Iguaçu também, o Sérgio Magre lá em Palmeirense, lá em Sorocaba. Mas agora é hora, gente. É comigo aqui, antes dos jogadores. Eu quero receber aqui, eu tô te conhecendo hoje, entrevistei você hoje na Rádio Jovem Pan, porque lá nasceu exatamente este hino, este hino do Palmeiras na guitarra. Como é que é, Palmeiras? Vocês querem ouvir ou não? Então, silêncio. Silêncio. Vamos lá, vamos lá, Kleine. Manda bala. Aliás, por favor, qual que é a tua banda? Pega. Pega, no ar. Vamos ver. E os jogadores do Palmeiras vão entrando no palco do terceiro tempo. Alô, Wagner Love! Olha o Wagner Love! Como é que é, rapaz? É um abraço, filho, a nossa Ellen Rock. Quero ver essa camalhota de novo. Quero ver, quero ver. Mais uma vez. Mais uma vez, vai, mais uma vez. Vai. Alô, Diego Souza! Alô, Diego Souza, vem atacar! Onde está o Diego Souza? Chama o Diego Souza aí! Diego Souza chegando também! Abraço a paz, saca a camisa na mancha. Alô, Marcinho Beleza! Entra aí, Marcinho Beleza! Volante Marcinho! E aí, Marcinho também! Começamos, capricha! Vem! Vem, mamão! Vem,きます! Sim! Amor, Demis! Vem,踢ro! Vem,乖le! Oh, oh, vamos! Liberdade ju 거기! Pra você, rapaz! Vem, Edmilson! Kantinho Boralho! Fez o golaço outro pro hotem, pra entrar aí, oi! Barão, está aqui o Barão também Prazer em conhecer Barão, tudo bom pra você querido Fábio Gomes, entendeu Fábio Gomes? Fábio Gomes Glauber, Fagueirão Glauber Jogou olhos de caranhões, vai com a camisa da pancha Olha, lateral maravilhoso, Lúcio Tudo bom, rapaz Olha aí a camisa do Flamengo Alô, Daniel, pega aí, Daniel O Wagner, nossa boa, Daniel Jair, mistério, 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 futeboletão Vem Jair, mistério Vai, vamos lá, continua aí, Marcos Vamos lá, Marcos, olha o Jair Zernick Abraço nele aqui, por favor E pra completar, pra ficar tudo mais verde, o Hulk Olha o Hulk aqui, vai passear lá Vamos lá Come on Come on O que é isso? O que é isso? E para coroar legal, o verde com cor de rosa, a Vagner Ló, vem cá, tu vai colocar essa camisa do Palmeiras, a camisa tem do...